Bom dia, Fiel Bicolor! Sejam bem-vindos todos vocês que acompanham o nosso canal da Papão TV Play aqui no YouTube. Hoje a gente bate um papo com o meio-campista Alan Kalberg. E aí, Kalberg, tudo bem? Como é que tá? Tranquilo, graças a Deus, tudo em paz. Maravilha! A gente começa a coletiva de hoje, Kalberg, com uma pergunta do Robério Vieira, da TV Liberal. O Paissandu é o favorito para esse confronto? Pelo menos no retrospecto dos confrontos, tudo indica que sim. Você concorda? Sim ou não? E por quê? Não concordo. Obviamente, a gente sabe que clássico não tem favoritismo. A gente sabe da qualidade do rival, a gente sabe disso. Mas a gente também tá trabalhando muito forte. E não é à toa que as duas equipes chegaram em totais condições. Nessa fase do campeonato. Então, com certeza, não existe essa palavra aqui dentro. A gente tá trabalhando forte. E espero conseguir o resultado positivo. Mais uma pergunta do Robério. Ele quer saber o que você costuma fazer na concentração, antes de uma partida complicada como essa. Bom, a gente sabe que na concentração, né? A gente fica mais, obviamente, descansando. A gente tenta o máximo possível descansar, se alimentar bem e focar nas partidas, que é o mais importante, né? Mentalizar pra saber o que vai fazer dentro do jogo. A gente trabalha forte durante a semana. Na concentração, a gente só tem que mentalizar, se preparar bem pra, no dia seguinte, né? Poder fazer um bom jogo. Calberg, o Tilon Malwes, do Jornal Diário do Pará, pergunta. Com quase 20 jogos de Remy Paissandu na Série C dos confrontos no Parazão, ainda há espaço para um time surpreender o outro nesse repá? Bom, a gente sabe que é clássico, né? Clássico, como eu falei, não tem favoritismo. A gente sabe da qualidade que tem a equipe deles, assim como a gente também tem as nossas qualidades, né? As nossas armas, eles também têm, né? Então, a gente se prepara bem pra não ser surpreendido. E com certeza vai ser um jogo aberto, né? E a gente espera conseguir o nosso objetivo. O Tilon também pergunta se você acha que pelos resultados da primeira rodada desse quadrangular, se será o Remo quem vai procurar mais o jogo ou o clássico deixa as ações todas iguais? Eu acho que deixa todas iguais, né? Vai ser um jogo aberto, sem dúvidas. As duas equipes vão procurar propor jogo, isso eu tenho certeza. E clássico a gente sabe que é decidido por detalhes, né? E quem estiver mais ligado, quem estiver mais atento, vai sair com resultado positivo. A última pergunta do Tilon, ele quer saber se você se lembra do seu primeiro repá quando estava na base e se já deu pra sentir a rivalidade em campo desde aquela época. Com certeza, né? Meu repá, se eu não me engano, foi com 16 anos, meu primeiro repá. E aquele frio na barriga, aquela rivalidade, com certeza. Isso sem dúvidas. Então, eu fico muito feliz em poder, agora como profissional, estar jogando repá. Isso é muito importante. Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará, pergunta. Calberg, pra vocês que vieram da base, a chegada do brigate ligou a luz no fim do túnel, no que se refere a oportunidades? Bom, não só a gente que é da base, né? Mas também outros jogadores que não vinham tendo oportunidades. Com certeza acende essa luz, sim, pra todos nós. Que a gente tá trabalhando no dia a dia, esperando uma oportunidade. E o professor tem dado a oportunidade pra todo mundo, né? E aí já vai de cada um agarrar a oportunidade da melhor maneira possível. Pra gente finalizar, Calberg, a última pergunta também é do Dinho Menezes. Ele quer saber o que falta pra você garantir uma vaga de titular no time? Se é um olhado técnico ou se houve um relaxamento da sua parte, segundo ele? Não, com certeza não. Relaxamento, acho que nem tem no meu vocabulário essa palavra. Eu procuro sempre estar trabalhando, me doando no dia a dia, trabalhando muito forte, pra quando tiver a oportunidade poder agarrar ela. Mas eu sei que tem as concorrências, temos um grupo muito qualificado, onde tem jogadores com muita técnica de extrema qualidade. Então eu tenho que estar lutando todos os dias, pra quando tiver a oportunidade poder agarrar ela da melhor maneira possível.